Já tá na hora de mudar esse cabelo Oi gatas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim te dar algumas dicas de como você pode ter um cabelo descolorido e saudável ao mesmo tempo Principalmente a gente que é cacheado, que o cabelo é fino, né? Ele tende a esticar ali com facilidade São dicas simples, nada mirabolantes, tá bom? Mas é claro que também vai depender muito do trabalho do profissional, né? Que você for fazer o seu cabelo, você vai fazer a sua parte com essas dicas Mas eu também vou mostrar o trabalho da minha mãe, né? Que é minha mãe que faz o meu cabelo E o quanto o trabalho dela faz muita diferença pra que eu continue com o cabelo saudável, definido e bonito, tá bom? A primeira dica é comece os cuidados antes de você descolorir Então se você é uma pessoa que você já costuma lhe cuidar do seu cabelo Que você já tem essa rotina Vai ser mais fácil pra você Mas pelo menos assim, uma semana antes faz aquele cuidado potente Que foi o que eu fiz Eu usei esse creme aí da Salon Line Ele não é um creme pra cabelo cacheado Na verdade vocês vão ver aí que tá falando que ele é pra liso Mas como ele não tem nenhum componente que estica nada Então eu uso ele, eu gosto bastante E ele é um creme que fala que é pra hidratação profunda Porém, ele tem componentes que são pra reconstruir Mas ele também tem componentes hidratantes Então o que eu fiz? Eu usei ele que já tem componentes pra hidratar e pra reconstruir E misturei um óleo Então eu fiz os três passos juntos Eu hidratei, reconstruí e nutri o cabelo Isso pra quê? Pra que o cabelo esteja preparado pra ser descolorido Porque quando a gente descolore o cabelo A gente tira a massa dele, né? Tira um pouco da massa Dentro do nosso fio Imagina que aqui é o nosso fiozinho Dentro do nosso fio ele tem massa capilar A gente perde essa massa com o tempo, naturalmente Se a gente não repor Mas quando a gente faz uma química, né? Principalmente descoloração Perde essa massa Então o cabelo tende mesmo a ficar mais fraco, mais fino Então se você já repor essa massa antes de você fazer Você vai estar preparando o seu cabelo Isso não significa que ele não vai perder massa Ele perde, mas perde menos Porque você já fez aquele cuidado ali nele Se você não é uma pessoa que costuma estar sempre fazendo esses cuidados Já com rotina, né? Como rotina já normalmente ali no seu dia a dia Então pelo menos um mês antes, miga Começa um cronograma capilar Faz ali o cronograma Vai cuidando do seu cabelo Vai dando pra ele o que ele precisa Preparando ele pra que ele seja descolorido Sem ser danificado Se você chega com um cabelo que já está fraco Pra descolorir Não tem muito o que fazer, né? Realmente ele vai quebrar Ele vai emborrachar Então a forma que você pode já preparar o seu cabelo É fazendo esses cuidados Ou você faz o cronograma, né? Um mês, 15 dias antes Vai depender muito de como o seu cabelo já vai estar Mas se já for um cabelo aí que já está saudável Você pode fazer um cuidado mais potente ali alguns dias antes Que vai dar certo Segunda dica É acho que a principal E que não depende tanto de você Depende muito do profissional Que é a água oxigenada Que você vai usar no cabelo Na hora de fazer a descoloração Evite de usar água oxigenada de volume alto Então sempre que você for num profissional Peça pra ver o que ele está usando no seu cabelo Não deixe fazer qualquer coisa ali no seu cabelo sem você ver Eu sei que a profissional Sabe o que está fazendo Mas o cabelo é seu Você tem esse direito Então sempre peça pra ver o que está aplicando no seu cabelo A minha mãe é esse tipo de profissional Não é só porque eu sou filha dela Que ela estava mostrando Não, pra qualquer pessoa que faz cabelo com ela Ela faz a misturinha ali na frente da cliente A cliente está vendo o que ela está usando Os produtos que ela está usando Então peça pra ver E evite ao máximo de usar água oxigenada de 30 e 40 Enquanto minha mãe fazia ali a misturinha Ela falou um pouquinho sobre isso também No caso pro meu cabelo que é mais claro O 20 abre Mas se for um cabelo que é mais escuro E usar água oxigenada de 30 Abre menos, mas abre Mas se for água oxigenada de 30 também Você não indicaria Não, eu não gosto Botar água oxigenada de 30 Em um cabelo cacheado Todo cabelo cacheado é fino Ele não aguenta Mesmo que fosse um cabelo mais grosso Não é meu parceiro não Você sempre usa de 20 E abre Todos os cabelos que eu faço, abre E quando a pessoa tem um cabelo muito escuro Você prefere fazendo aos poucos Ela vir e voltar Até conseguir chegar ao tom Do que ir de uma vez E o cabelo quebrar Então a gente joga uma coloração mais alta Lá pelo 12, 10 Por isso que tem a contagem, né? Tem, então Aí consegue É por isso também, gente Que nenhum cabelo fica igual Então quando você quiser se inspirar em algum cabelo Você leva no salão E o cabeleireiro bom mesmo Ele vai saber qual é a mistura de tinta Que ele vai fazer pro seu cabelo chegar àquele tom Eu não posso falar pra você usar o tom que eu usei Porque o meu cabelo O fundo dele, né? O fundo do meu cabelo é diferente do seu Pode não ficar igual É um cacho de tinta Muito barulho aqui de obra Mas vou mostrar o tom da tinta A tinta que a gente vai usar, ó É dessa marca aqui É de colore E a cor da tinta é 831 Não tá focando Mas essa aqui é ela Louro claro bege dourado Eu não sei porque que ele não tá focando Mas esse é o tom da tinta Algo que acontece muito É a pessoa querer ficar loira de uma vez Eu, por exemplo, tenho um cabelo mais claro Então ele abre com mais facilidade Eu já fiz luzes quando eu era lisa Até com algo oxigenado de 10 E ele super abriu e ficou uma cor muito bonita Mas quem tem um cabelo mais escuro E usa algo oxigenado de 20 É claro que o cabelo não vai abrir de uma vez Pode ser que não chegue de primeira ao tom que você quer Isso é normal É melhor que você faça aos poucos Do que você faça de uma vez E estrague seu cabelo Danifique seu cabelo Se você usar uma água oxigenada de 40, por exemplo Vai abrir Porém, vai acabar com o cabelo Você vai ter que fazer muitos e muitos cuidados Pra você conseguir recuperar o seu cabelo Dependendo da situação Não recupera O cabelo quebra Da corte químico Então, se você quer um cabelo descolorido E saudável Opte pela água oxigenada de 20 Vai aliar aos pouquinhos Então, eu acredito que essa é a dica principal Porque você pode ir fazer todos os cuidados antes Mas se colocar uma água oxigenada de volume muito alto Vai danificar o cabelo Mesmo que você tenha cuidado Principalmente se você tiver um cabelo muito fino Então, tem que tomar muito cuidado com isso Isso aqui que eu tô falando Não é coisa da minha cabeça É da minha mãe Que é profissional Ela estudou Fez curso Ela trabalha Faz muitas luzes Então, ela já tá acostumada Ela sabe como que funciona Qual oxigenada de 20? É um processo mais demorado Demora um pouco mais Que o cabelo abrir Mas é melhor demorar E você sair com o cabelo bonito Saudável Do que você sair com o cabelo danificado Terceira dica Ainda em relação ao profissional Que é pintar o cabelo Após a descoloração Por quê? Porque a tinta Ela fecha a cutícula Na descoloração A cutícula é aberta Pra que a tinta penetre No fio Fique a cor mesmo Que ela precisa ficar E essa tinta Ela fecha a cutícula Tanto que depois Ali que passa a tintura Você pode só enxaguar o cabelo Passa-se uma máscara de hidratação Tudo mais A tintura Ela fecha a cutícula do cabelo Sempre que você for fazer Peça pro profissional Pintar realmente Colocar uma tintura ali Não só aplicar Aquelas máscaras roxas Aqueles produtos Que só vão matizar Sabe? É realmente pintar o cabelo Até porque A cor do cabelo Fica muito mais bonita Com a tintura Então são duas dicas Que é bom que você converse Antes de você fazer Com o profissional Pergunta pra ele Água oxigenada E se ele pinta o cabelo E outra coisa Na hora de pintar A tinta também Vai água oxigenada E aí nesse caso Minha mãe misturou Com água oxigenada de 10 O cabelo já tava descolorido Então não tem por que Colocar uma água oxigenada De volume mais alto Porque a tinta já vai Penetrar bem E pintar a cor E deixar a cor Que ela tem que deixar mesmo Quarta dica É faça uma reconstrução Imediata no seu cabelo Acabou ali de fazer O processo de descoloração E de tintura Se o profissional não tiver Que eu acho meio difícil Você pode levar Essas ampolinhas Essa que eu tô mostrando Ela é da Pantene E eu fiquei chocada Com essa ampola Que é normal Que na hora que a gente Tira ali a tinta A gente sinta o cabelo Um pouquinho ressecado Um pouquinho mais grosso E na hora que eu passei Ali a ampola O cabelo desmaiou Eu fiquei chocado Mas não necessariamente Precisa ser essa da Pantene Você pode usar outras E a reconstrução Como eu já disse Ela repõe massa Que é algo que você perde Quando você tá descolorindo Então você acabou de fazer O processo ali Você já aplicar Essa reconstrução ali Imediata Fique mais forte também E não fique com aquele aspecto De cabelo ressecado Quinta dica É faça uma finalização caprichada Você que é cacheada Não indica você escovar O cabelo após esse processo Faça a sua finalização caprichada Pra lembrar o seu cabelo Que ele é cacheado Mesmo que ele não tenha esticado Não tenha acontecido nada O ideal é que você Faça essa finalização Bem caprichada Bem estruturada Então aplique um creme Que já tenha Componentes Que sejam hidratantes Nutritivos Esse que eu usei Da Soul Power Ele tem uma composição Muito boa Eu já fiz uma resenha Aqui sobre ele Vou deixar no card Pra vocês E aí eu massagiei Como se eu estivesse hidratando O mesmo cabelo Mexa, mexa Fitei bastante Isso fez muita diferença E definiu super O meu cabelo Então ele já ficou ali Bem definido Na hora que eu finalizei E nesse dia Que eu fiz a descoloração Eu nem mexi nele Assim Tipo Ele secou E eu deixei Do jeito que ele tava mesmo Eu não dei volume Eu não soltei os cachos Eu deixei ele bem quietinho Ele mesmo Pra ele absorver bem Aquele creme E ficar com a memória Mesmo do cachinho Bem definida Então a finalização Também faz muita diferença Pós uma descoloração O cabelo tem memória Então é sempre bom lembrar Que ele é cacheado E a última dica Mas não menos importante Na verdade é a mais importante É faça o cronograma capilar Pós descoloração Então não adianta Você descolorir o cabelo E esquecer que ele existe Não manter um cuidado depois É muito mais importante Que o cuidado pré É o cuidado pós Porque por mais que a gente Faça todo esse processo O cabelo perde-se em massa Eu sinto que Logo que eu faço Meu cabelo fica com menos volume Vocês conseguem ver Que ele não tá tão volumoso Que nem ele costuma ficar E isso porque perde massa Então ele fica mesmo Um pouco mais ralo Mas conforme você for fazendo Esses cuidados O cabelo vai recuperando de novo Ele vai ganhando forma de novo Ele vai ficando saudável E vai manter o bonito Pós a descoloração E como eu sou muito legal Eu montei um cronograma capilar Ele é um cronograma capilar universal Então qualquer pessoa consegue fazer Esse cronograma Mas eu não fiz só o cronograma Eu também deixei Algumas receitinhas caseiras Ali pra hidratar Pra nutrir E pra reconstruir Pra você adquirir Esse cronograma capilar É só você clicar No link Que tem aqui na descrição Que é o link Que você vai entrar No Telegram No meu grupo do Telegram E eu vou enviar Pra vocês Por lá Esse cronograma capilar Esse cronograma é grátis Tá bom? É só você entrar lá No grupo Que você consegue adquirir ele Afra, mas você deu dicas Que não dependem só de mim Sim Porque realmente, gente É uma coisa que Tem que ser uma junção ali Uma união sua Do seu cuidado Da sua parte Com o profissional Não tem como Não ter essa união Porque o processo em si É algo que precisa ter esse cuidado E eu passei isso pra vocês Que é algo que a minha mãe faz Em mim E nas clientes dela Então é dica São dicas também De profissionais, né Então busque por um profissional De confiança Olhe ali nas redes sociais O trabalho desse profissional Veja os cabelos Que ele já fez É claro que Ele pode ser Que ele faça coisas diferentes Do que minha mãe faz, né Porque cada profissional Tem uma forma de trabalhar Então acho que Quando você tem Essa conversa franca Com o profissional Antes de você fazer Você já evita Que você tenha Problemas ali no seu cabelo Você tem que ficar feliz Com o resultado Não é? E pra isso Então você tem sim Que se precaver Você tem sim que conversar Então não tenha medo De perguntar De falar o que você quer que faça O que você quer que não faça No seu cabelo Porque o cabelo é seu Eu mostrei também Mais um pouco do processo Lá no meus stories Eu deixei salvo Nos destaques Então se você quiser Também acompanhar um pouco mais Me segue lá no Instagram Pra você assistir É um complemento Aqui desse vídeo também Mas o foco desse vídeo Era realmente Te dar essa dica De como que você vai fazer Esse processo Sem danificar o seu cabelo Qual é a sua parte O que você pode fazer Pra cuidar Se você gostou do vídeo Não esquece do like De se inscrever no canal Compartilha com aquela sua amiga Ali cacheada Que quer descolorir o cabelo Mas tá com medo Mostra pra ela Que é possível assim Descolorir E manter um cabelo saudável E bonito E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau